Mulheres Elétricas, com Carol Gilberte. Carol Gilberte, já aqui nas nossas telas no YouTube, lá na página Bande Minas. E aí, Carol, bom dia. Bom dia, Lucas. Quem tá aí com você hoje, eu não vi. É Maru ou é... É eu. E aí, tudo bem? Tudo bem? Gente, essa conversa do doutor foi me parece aquele filme do Gataca. Não sei se vocês lembram disso. Não é muito da geração do Lucas, não. Mas o cara tinha que passar... Você tinha que ser perfeito, entendeu? Pra poder ir pro local onde... Um outro planeta. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas vale a pena assistir. Como que chama? Foi uma divisão Gataca. Hum, não. Com aquele Idenhok. Ele era novinho naquela época, né? Do homem de 6 bilhões de dólares, eu lembro. Desse aí, eu não tô lembrado, não, Carol. Nossa, esse filme é bom demais. É bom demais. Porque a Terra tá passando... Aquelas coisas, né? Especial científica. A Terra já tá ficando inabitável. E pra você morar num lugar melhor e ter outras oportunidades, você tem que ter pertenção em tudo. Inclusive na visão. E ele começa a manipular os exames, porque ele é milky que nem eu. Falei, pronto, pô. Nossa. Se a Terra chegar nesse ponto, eu tô perdida. Vamos juntos nessa milky. Gente, tô trazendo de novo aqui como convidada a Gabriela Ribeiro, que é hoje founder e CEO da PELOS, que a gente falou um pouquinho sobre na terça-feira, no impacto da educação. Como a educação aí, ela tá hoje totalmente ampliada. E foi justamente a pergunta que eu trouxe pra ela. Eu falei, Gabriela, várias pessoas e instituições sofreram com a questão da adaptabilidade, essa questão da gente ter que se reinventar durante a pandemia. Eu sei que a pandemia tá fazendo quatro anos, né? O aniversário aí da pandemia. Mas é um tipo de evento que a gente não vai parar nunca de falar. E como que isso impactou o nosso dia a dia, né? E a nossa cultura e tudo mais. Na questão da educação, pra eles, teve um impacto, obviamente, de surpresa, mas extremamente positivo porque eles conseguiram estourar a bolha, né? Daquela questão, o eixo só Rio de Janeiro e São Paulo. E foi aí que eles começaram a penetrar em pequenas cidades do interior. Então, foi aí que eles conseguiram ampliar e achar talentos em outros cantos desse enorme Brasil. E ela trouxe um pouquinho dessa história. Queria ouvi-la. Vamos lá, Lucas, ouvi-la? Vamos. Nossa, sim. Na verdade, a pandemia foi uma virada de chave mesmo pra telos. A gente tava atuando presencial, 100% no Rio de Janeiro. E quando surgiu a pandemia, a gente teve que mudar completamente a nossa metodologia pra se adequar ao formato online e, ao mesmo tempo, continuar engajando esses jovens também. E, mas foi aí que a gente conseguiu alcançar muito forte o interior do Brasil. E nesse processo que a gente entendeu o quanto que existiam jovens extremamente competentes mesmo, né? No interior do Brasil que estavam ficando desempregados e que os polos, né? Rio, Rio e São Paulo, que são os grandes polos que empregam, né? Não estavam olhando pra esses jovens. Então, foi aí que a gente realmente entendeu que a gente precisava mostrar pra esses jovens do interior. Sim, você também consegue entrar no mercado de tecnologia. Olha a quantidade de vagas que tem aberto dentro desse mercado. E fazer o processo também de mostrar pra essas empresas, né? Que já estavam já trabalhando completamente home office. Olha a quantidade de pessoas extremamente competentes que estão se formando no interior do Brasil e que ninguém tá olhando. Você tem o potencial de contratar pessoas extremamente interessantes pra dentro da sua empresa. E aí que entra a tela justamente capacitando essas pessoas pra serem as melhores no mercado. Então, capacitando em conhecimentos de tecnologia, em habilidades socioemocionais, em inglês técnico. E sempre validando o quanto que eles estão aprendendo pra repassar isso pras empresas e conseguir fazer com que elas realmente tenham interesse de contratar esse público. Mas não só no Brasil, né? Eu falo realmente além da gente ir nos Estados Unidos. Foi até no Vale do Silício, que é o grande polo de startups nos Estados Unidos. a gente conseguiu fazer uma parceria com uma startup que contratou dois profissionais de Viçosa no primeiro que a gente fez, né? No primeiro ciclo que a gente fez lá em Viçosa. Isso em 2022, em setembro de 2022. E aí, Carol? Legal demais, né? A gente saber que dois profissionais de Viçosa foram pro Vale do Silício poder praticar aí porque eles aprenderam. Eu acho que o mundo é incrível nesse aspecto, sem fronteiras. Hoje, isso pra gente, não existe mais barreiras, né? De aprendizagem e de acesso. Eu falo que essa questão da pandemia realmente tem muitos males, mas esse não foi um deles. Foi, eu acho, um benefício muito benéfico aí, né? Um benefício benéfico é até redundante, né, gente? Mas um benefício muito positivo, né? Pra nossa... Enfim, pra todos. Pra sociedade, pra esses jovens que ela capacita. E fica aqui o convite, porque eu fiz uma pergunta também pra ela que eu não trouxe aqui hoje, mas é em relação à questão das mulheres. Porque essa área de TI ainda há pouquíssimas. E como que eles lidam com esse grande desafio de atrair mais mulheres para essa área, pra serem desenvolvedoras, né? Pra entenderem essa linguagem aí de programação. E vamos ver. Aí, eu convido vocês a escutarem, então, a entrevista aí no sábado e no domingo agora, pra que vocês entendam um pouquinho melhor sobre esse impacto incrível que a Telo está fazendo através aí da Gabriela. Legal, convite feito. Depois fica tudo disponível nos tocadores Spotify, Deezer, coisa e tal, Apple Podcasts. Carol, então, um beijo, bom fim de semana. Você é de carnaval, Carol? Um beijo pra vocês. Eu sou, você acredita? Acredito. Eu tô com duas... É, eu vou, mas eu vou pro sítio. Eu adoro carnaval. Mas eu acho que agora eu vou ficar mais quietinha em Belo Horizonte, vai receber muita gente. Vai, vai. Tá pedindo disso. Você vai? Vocês vão pro lá? Eu tenho um bloquinho no sábado, aqui perto de casa, aqui no Santa Lúcia. Eu vou ficar aí nele mesmo, viu, Carol? Ah, eu acho que eu sei qual que é. Você mora aqui pertinho de mim também. É, o seu Bento e Dona Lúcia. É de criança? Tem criança também, é família, é bem, bem, bem tranquilo. É o seu Bento e Dona Lúcia aqui, né? Ah, quem sabe, quem sabe. Mas sábado acho que tem jogo, acho que o Maurício vai levar os minutos pro jogo, acho que é por ele atlético, né? Ah, não, sábado agora, nós falamos no sábado de carnaval mesmo, entendeu? Ah, tá, e o outro. No outro, ok. É porque Belo Horizonte já tá com todos. Já, já tá no pé, né? Não, no fim de semana eu devo ir na minha primeira folia carnavalesca agora. Vamos ver, assim, o espírito não tá aquele ainda de folia ou não? Eu achei que você fosse de carnaval, sério. Eu achei que você fosse de, assim, das folias, dos santavias. Ai, eu adoro. Não, mas ano passado eu fui, esse ano acho que alguma coisa eu faço também. Ah, então depois você conta pra gente. Eu também, se eu fizer, depois eu vim contar. Combinado. Um beijo, até semana que vem. Valeu. Um beijo, gente. Até mais. Até. Tchau. Tchau. Tchau.